Visitante ilustre aqui no posto de serviço, um tamanduá mirim, olha ali, é muito lindo. Ele tá meio perdido aqui. Muito bonito ele, a gente vai fazer uma condução ali pra ele não ir pra pista. Essa é uma espécie bem maior, e essa é a menor espécie encontrada aqui na nossa região, no Mato Grosso do Sul, no centro-oeste, de forma geral. E vai se mais ficar se ficando.